Você irá acompanhar o Campeonato Aberto da Ásia, o Calazan Júnior vencendo o ADCC, que é o Campeonato Submixo, foi campeão mundial, rumou para a Ásia com os nossos atletas, Vitor Toledo Gigante, Marcelo Colatti, fizeram o Camp na Academia do Rodrigo Caporal e, na sequência, participando do Campeonato Aberto. Você irá acompanhar. Nesta matéria, você irá acompanhar o Calazan Júnior, que foi o campeão mundial do ADCC, um importantíssimo evento do mundo das lutas, Submission, que é o Jiu-Jitsu sem Kimono. Ele ganhou a categoria absoluta, que é aquela categoria aberta, o absoluto, enfrentando vários adversários. Você vê aí no vídeo a luta final, uma luta muito dura. O Calazan Júnior vence uma vitória importantíssima para o currículo desse atleta e, na sequência, já rumando para a Ásia. Eles foram para Hong Kong, atletas São José, o Calazan Júnior, acompanhando os atletas Vitor Toledo Gigante e Marcelo Colatti, que disputaram o Aberto da Ásia. Eles ficaram no Camp, na Academia do nosso amigo Rodrigo Caporal. Rodrigo Caporal, que é de Caraguatatuba, tem uma academia em Hong Kong, luta MLA, é um grande campeão em Hong Kong, ali na Ásia, nos eventos da Ásia. Participaram desse Camp e foram para a China. Na China, o Marcelo Colatti foi campeão na sua categoria, o Vitor Toledo Gigante também, categoria de faixas pretas. Também o Caporal se classificou, você vê o Juninho Calazans com eles no pódio. Essa equipe brilhante. Também os passeios que fizeram pela China, lá em Hong Kong, visitando os templos. Você vê o passeio no restaurante, nos locais importantes e turísticos lá de Hong Kong, uma cultura muito antiga chinesa. Calazan Júnior de Quebra, uma corrida na escadaria do templo em Hong Kong. Também você acompanha, na sequência, o Calazan Júnior, que foi para o Japão, acompanhando a luta dos colegas no aberto da Ásia. Você vê a visita no Kodokan. Kodokan, que é a meca do judô. O primeiro local de treinamento, Instituto Kodokan, é a meca do judô, fundada pelo mestre Jigoro Kano, criador do judô. Você vê aí o Calazan Júnior treinando no Kodokan. Uma palia para você. Realização de um grande sonho. Todo judoca deseja um dia ir a Kodokan. E o Calazan Júnior, que hoje brilha no Senado do Brasil Jiu-Jitsu, também lutador de judô, faixa preta e terceiro dunk, tantos títulos trouxe para São José em jogos regionais, jogos abertos, aí no seu dia de treinamento da Kodokan. Sport 10, continue conosco. Valeu! Na sequência, treinão judô na Expo Artes Marciais.